Bom dia, irmãos. Que o Senhor nos dê um dia abençoado. E vamos orar, pois é tempo de vigiar, orar e entesorar a Palavra de Deus em nossos corações. E para isso, vem ao meu coração o Salmo 119, versículo 11, que diz Escondi a Tua Palavra no meu coração para eu não pecar contra Ti. Hoje, oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigada por essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Eu te peço, Senhor, que o Senhor coloque em nossos corações o que Tu queres que nós possamos aprender com a Tua Palavra. E abençoa, Senhor Deus, para que a gente possa reter os Teus ensinamentos. Ilumina as nossas vidas e os nossos pensamentos. É o que eu te peço em nome e por amor de Jesus. Amém. Bem, irmãos. O assunto de hoje é a lição 14. Babilônia, o reinado e a cidade do anticristo. E vamos falar, primeiramente, um pouquinho sobre Babilônia. Tudo começou após o dilúvio. Lá em Gênesis, os descendentes de Noé começaram a se espalhar pela face da terra. E havia entre eles um homem chamado Nimrobe, que era bisneto de Noé. Esse homem, ele se tornou o primeiro homem poderoso na face da terra. Vocês podem conferir isso em Gênesis, capítulo 10, versículo 11. Então, esse homem Nimrobe, ele, na verdade, ele era um homem, assim, construtor de várias cidades. Inclusive, ele construiu as cidades de Níneve. E nesse tempo, era interessante, é que todos falavam a mesma língua. Não existia mistura de idiomas na face da terra. Então, ele teve um pensamento que não agradou a Deus. Ele pensou o seguinte, vou construir uma torre em uma cidade, uma torre que possa ir até o céu. E ele, juntamente com outros construtores, eles começaram a edificar essa torre. Agora, pensem numa torre super poderosa. Não apenas assim, como se fosse um poste ou alguma coisa assim. Uma torre que ela comportasse habitações e que realmente fosse muito resistente. Será que seria uma torre antedilúvio? Será que era esse o pensamento dele? Já que os seus antepassados passaram por um dilúvio? Mas também Deus prometeu que nunca mais permitiria que a terra terminasse ou se afogasse por muitas águas. Por isso, o Senhor deu o arco-íris, que é o arco do conserto. Deus não se agradou disso. Olhou o que os construtores estavam fazendo e disse o seguinte, Isso não é do meu agrado. Vamos confundir as línguas para que eles não prossigam com esse intento. E assim foi o que ocorreu. Naquele momento, o Senhor desceu e é interessante que ele usa a seguinte expressão. Vamos confundir as línguas. Nós já vemos aí a pessoa de Deus na trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Vamos confundir as línguas. E aconteceu que gerou uma confusão tão grande que os construtores não se entendiam mais e com isso eles cessaram a construção daquela torre. Mas, no entanto, o fracasso da torre de Babel não impediu a expansão da cidade de Babilônia, que se transformou num poderoso império, como também berço das piores idolatrias. O nome Babilônia significa, para os babilônios, na época, significava porta de Deus. Mas, para os judeus, em hebraico, significa confusão, até porque é derivada ao nome Babel, que foi onde houve aquela grande confusão das línguas. A sua localização geográfica era as margens do rio Eufrates, lá no Oriente Médio. Atualmente, fica na região do Iraque, e ali só tem ruínas e tem um parque arqueológico. Seu mais importante rei foi o Nabucodonosor. E, sob seu reinado, invadiu Jerusalém por três vezes, sendo que, por último, colocou seu povo no cativeiro por 70 anos. Nessa ocasião, os babilônicos saquearam todos os utensílios consagrados na adoração, no culto de Deus. E, num banquete, após terem bebido muito e estarem assim bem embriagados, resolveram beber nos utensílios sagrados que trouxeram lá do templo de Jerusalém. Mal sabiam que, naquele momento, a cidade estava sendo tomada pelo rei persa, chamado Ciro, que tomou o poder sem guerra, pois os pegou desprevenidos, bêbados, em suas orgias. E, como se não bastasse, fontes de historiadores contam que, na Babilônia, havia uma mulher chamada Semiramis, adepta ao politeísmo, que criou um mito que gerou um filho, de forma sobrenatural, que chamou de Tamuz. A intenção era a adoração do filho como uma divindade e a ela como uma rainha do céu. É interessante sabermos que, apesar do nome Semiramis não ser citado na Bíblia, no entanto, a palavra de Deus menciona a adoração idólatra a Tamuz, que seria o nome de seu filho. Isso está em Ezequiel, capítulo 8, versículo 14. Então, nós podemos perceber, com certeza, que a Bíblia cita esse Tamuz como um Deus que ele era idolatrado por aqueles povos e ainda muitas pessoas do próprio povo de Deus ainda se contaminou com esse tipo de idolatria. E ainda tem mais. Se aquela mulher, ela queria se intitular rainha do céu, biblicamente é comprovado este tipo de adoração. está em Jeremias, capítulo 7, versículo 18, que diz o seguinte, Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses que provocam a ira de Deus. Então, é interessante que tanto a adoração ao Deus Tamuz quanto àquela que pretendeu ser sua mãe, ela realmente foi um mito que se transformou assim numa lenda muito forte, idólatra, adorada pelo povo babilônico e que enganou a muitos, porque realmente eles creram que ela gerou um filho de uma forma sobrenatural. E foi muita coisa ruim que aconteceu no Império Babilônio, até que ele foi destruído. No entanto, os seus pecados e crueldades foram lembrados por Deus e não ficarão impunes, como vemos em Apocalipse, capítulo 16, versículo 19, parte B, que diz, Deus lembrou-se da grande Babilônia e a fez beber o cálice do vinho do furor da sua ira. Hoje em dia nós vemos um tempo que nós vemos também muitas injustiças, muita corrupção e aparentemente parece que essas coisas continuam impunes, mas não para Deus. Assim como ocorreu em Babilônia, que Deus deu muita oportunidade para aquele povo e eles não ouviram a palavra de Deus, também nos dias de hoje nós estamos vivendo numa Babilônia mística, onde essa Babilônia, ela está atingindo de uma forma espiritual várias áreas da nossa vida, seja nas artes, seja na política, seja no comércio, enfim. Está havendo assim uma idolatria, uma ganância pelo poder, uma opressão ao povo e consequentemente um grande afastamento de Deus. Então pensemos nisso. E aconteceu muita coisa ruim. Até que o império da Babilônia foi destruído, mas no entanto seus pecados e crueldades foram lembrados por Deus, como eu já disse, eles não ficaram impunes. Então, interessante, se a Babilônia física, essa que eu acabei de falar, que ela ficava nas margens do Rio Tigre, no Oriente Médio, atualmente Iraque, se ela foi destruída e hoje em dia só existem ruínas, afinal, que Babilônia é essa do Apocalipse? É o que veremos nos capítulos 17 e 18, que agora devemos ter em mente que se trata de uma Babilônia muito mais perigosa. É uma Babilônia espiritual. É uma Babilônia mística. É uma Babilônia que está invadindo o nosso tempo e continua seduzindo o mundo no erro, buscando a quem possa tragar. E Deus nos adverte em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Ele diz o seguinte, Saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Vamos ao texto. Peço que vocês abram as suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 17. É interessante eu comentar com vocês que, apesar de nós termos uma revista da Escola Bíblica Dominical, ela tem aqui vários itens que, na verdade, estão todos contidos aqui nos capítulos 17 e no capítulo 18. Vamos ler. Um dos sete anjos, que traziam as sete taças, veio e me falou, Vem, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela e os seus habitantes se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então, ele me levou em espírito até um deserto e viu uma mulher montada sobre uma besta vermelha que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha sete cabeças e dez chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de vermelho, enfeitada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e segurava na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da prostituição. E na sua testa estava escrito um nome simbólico, a grande Babilônia, mãe das prostituições e das abominações na terra. Vamos dar só uma paradinha aqui. Só lembrando, voltando rapidamente ao versículo 1, que João estava tendo esta visão e o anjo falou para ele, Vem, vem que eu te mostrarei a condenação da grande prostituta. Ou seja, tudo que está ocorrendo não está passando às cegas para o Senhor. Vai chegar o momento dela. Agora, nessa parte aqui, nós já estamos nos referindo à Babilônia espiritual, essa Babilônia mística que envolve todas as coisas. No versículo 2 diz que os reis da terra se prostituíram com ela e os seus habitantes se embriagaram com o vinho de sua prostituição. Então, ele me levou em espírito até um deserto e viu uma mulher montada sobre uma besta vermelha que estava cheia de nomes de blasfêmias e tinha sete cabeças e dez chifres. Todas as vezes que nós vemos na Bíblia essa é uma referência a chifres, a gente sabe que chifre, ele simboliza poder. E mulher, na Bíblia, nós já vimos que simboliza igreja. Mas aqui, essa mulher montada numa besta vermelha, nós podemos concluir, se a igreja do Senhor é simbolizada por mulher, e nós já vimos em capítulos anteriores que ela é vestida de branco, ela tem o sol sobre a sua cabeça e a lua aos seus pés simbolizando a iluminação do sol que o Senhor veste a sua igreja com a luz profunda de Jesus. Nós vemos aqui uma igreja falsa. É mulher, mas se refere a uma igreja falsa. E nós podemos perceber em nossos tempos. Existem igrejas falsas em nosso tempo? Não precisa nem de responder, né, meus irmãos? É o que, infelizmente, nós mais temos visto. E, infelizmente, essas igrejas falsas, elas se apropriam de vários símbolos que representam e que são verdadeiramente da palavra de Deus para lhe dar um ar de verdade. Mas, na verdade, elas enganam e, simplesmente, elas levam as pessoas ao erro e ao engano. Então, voltando aqui ao capítulo, ao versículo 3, Então, ele me levou em espírito até um deserto e viu uma mulher montada sobre uma besta. A mulher, como nós podemos falar dessa interpretação, é a igreja falsa que existe em nossos tempos. E a besta, que ela é um atributo de Satanás, ela é enviada por Satanás, nós vemos que essa falsa igreja, ela está sendo sustentada pelo próprio Satanás. Por isso, essa união aqui das duas. E é que diz que ela tinha dez chifres. Então, nós vemos que, realmente, é uma igreja muito poderosa. E a mulher estava vestida de púrpura e de vermelho. Púrpura é a mistura de vermelho com azul. Dá uma cor, assim, roxa. Então, ela estava vestida de roxo e vermelho, enfeitada por muitas coisas aqui. E segurava um cálice de ouro cheio das abominações, das imundícias e da prostituição. Agora, é interessante que, na sua testa, havia um nome que, realmente, bem a qualificavam. Diz o seguinte, versículo 5. Na sua testa, estava escrito o nome simbólico. a grande Babilônia, mãe das prostituições e das abominações na terra. Prosseguindo, no versículo 6, nos diz o seguinte. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus. Ao vê-la, fiquei muito espantado. Então, o anjo me disse, por que te espantastes? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que leva, que tem sete cabeças e dez chifres. É interessante também, nós vemos que aqui na Palavra de Deus, especialmente em Apocalipse, existem textos que eles explicam a simbologia das visões. Agora, existem umas passagens que não há essa explicação e a seu tempo o Espírito Santo de Deus vai nos esclarecer todas as coisas. Então, aquilo que for claro e nós tivermos segurança de dizer, nós diremos. E ele começa explicando no versículo 8. A besta que viz era e já não é. Todavia está para subir do abismo e irá para a perdição. Os habitantes da terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo ficarão admirados quando viram a besta que era e já não é, mas voltará. Aqui, meus irmãos, tem aqui muitos detalhes nesse versículo e muitos historiadores, muitos teólogos estudam muito a respeito desse versículo. Por que que a besta que viste era e já não é? E ainda diz o seguinte, e ficarão admirados quando virem a besta que era e já não é, mas voltará. Esse versículo ele indica para um falso ressuscitamento de alguém que muito provavelmente aponta para o anticristo que terá muitos poderes. E as pessoas que não crerem na palavra de Deus, as pessoas que não buscam a entesorar o entendimento puro em seu coração se iludirão com essas coisas. Porque no final dos tempos e já temos visto agora, muitas religiões farão milagres, mas nós, a nossa fé, ela não está firmada nos milagres do mundo. A nossa fé não precisa de milagres para nós aceitarmos Jesus Cristo como nosso único e suficiente salvador. Então, nós devemos ter muito cuidado com essas igrejas que estão fazendo tantas coisas, tantos milagres, tantos prodígios, mas que, na verdade, não levam à salvação. No versículo 9, diz o seguinte, aqui está a mente que tem sabedoria, as sete cabeças são sete montes sobre os quais a mulher está assentada. Existe uma corrente de estudiosos que aponta esse local para onde a mulher estar assentada, que diz que são sobre sete montes. Muitos falam de se tratar do Vaticano, da cidade de Roma, onde ela foi edificada sobre sete colinas. Mas, isso aí, Deus proverá o nosso conhecimento para que nós, observando as coisas que nos tem à volta, se realmente é isso. Eu só sei, meus irmãos, que todas as vezes que eu vejo um grande líder, um grande religioso, alguém se propondo a trazer tanta paz, a conciliar tantas pessoas, eu já fico pensando no que tem a ver com a palavra de Deus. Porque o anticristo, ele virá à terra no momento de caos e ele virá num primeiro momento para trazer a paz. Mas, depois, esses que crerem nele pagarão com alto preço. Porque, assim como existe a falsa igreja, essa falsa paz, ela verdadeiramente, ela somente levará à perdição. E aqui diz o seguinte, no versículo 11, a besta que era e já não é, é o oitavo rei, que entre os sete irá para a perdição. Aqui fala a respeito de um oitavo rei. Também, os historiadores dizem o seguinte, que os sete reis que passaram, se referem aos sete reinos que já dominaram o povo, falam do reino egípcio, do mesopérsia, do império romano, e vão contando vários impérios, e até chegarem a um grande império que vai ser comandado pelo anticristo. E uma outra corrente também, ainda que fala sobre essa questão do Vaticano, eles dizem que esse oitavo rei seria alguém que viria do papado. E, de onde é que eles tiram essas conclusões? Pensa-se o seguinte, mas na verdade, sendo a igreja romana a mais antiga, ela teve muito mais de cem papas durante a sua história. Porém, em 1949, o Vaticano passou a ter a categoria de Estado. E desde que ele passou a ser um Estado dentro da cidade de Roma, os papas são coroados, ou seja, eles têm o título de reis, e também exatamente o último papa nessa sequência, Francisco, e consequentemente nessa linhagem viria o anticristo, alguém assim que a pessoa com esplendor, com um grande poder político, que conversa com todas as nações, que procura falar com todos os povos, que no primeiro momento vai buscar a união. Bem, meus irmãos, isso que eu estou falando são correntes de teólogos que defendem, que tentam trazer à luz o que pode significar esse oitavo rei. A Bíblia fala no oitavo rei, mas não esclarece quem ele será. De qualquer forma, quando alguma coisa da palavra de Deus nós não entendemos de imediato, Deus proverá a seu tempo, todas as coisas serão para nós esclarecidas. aqui no versículo 12 fala de todo esse poder dessa besta. Os dez chifres que vivem são dez reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberam autoridade como os reis durante uma hora juntamente com a besta. Essa uma hora é um tempo profético, tá? Então, na verdade, não representa 60 minutos. É um tempo maior do que isso. e a palavra de Deus aqui, ela está nos dizendo que no final dos tempos, dez reis, ou seja, podem ser dez nações, dez países dos mais poderosos, eles estarão alinhadinhos com o anticristo para governar o mundo. E, esse combate vai chegar a tal ponto, aqui no versículo 14, que diz o seguinte, combaterão contra o cordeiro que os vencerá, pois é o senhor dos senhores e o rei dos reis, os que estão com ele, os chamados eleitos e fiéis, também vencerão. Então, glória a Deus, porque nós estamos junto com esses que com o cordeiro nós não seremos derrotados, mas a nossa vitória é certa. Versículo 15, e disse-me ainda, as água que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Estão vendo assim? Estão conseguindo construir essa imagem? Ela estava sentada sobre águas. Então, essas águas têm essa simbologia, são povos, versículo 15, tá? São povos, multidões, nações e línguas. Versículo 16, os dez chifres e a besta que vistes odiarão a prostituta, eles a deixarão desolada e nua, e comerão sua carne e a comerão no fogo. O que isso quer dizer? A prostituta, que nós vimos no início, que é simbolizada por uma mulher, e que nós dissemos que ela simboliza a falsa igreja, depois dela servir bastante ao anticristo, ela vai ser descartada, ela não vai servir mais. O poder político e mundial do anticristo vai ser tão grande, que ele não vai precisar mais de nenhuma igreja falsa, ele já vai se achar com plenos poderes para, usando toda a sorte de tecnologia e toda a sorte de intimidação para, com o objetivo de governar todas as pessoas e governar o mundo. Porque Deus lhe pôs no coração que executassem o intento dele, chegassem a um acordo e entregassem seu reino à besta, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, aqui, nós vimos que, nesse aspecto, essa igreja mística, que está por aí fazendo tantas coisas, vai chegar um momento também que nem para o anticristo ela vai interessar. Mas, até chegar lá, infelizmente, ela já levou muitos à ruína. Bem, agora, nós vamos para o capítulo 18. O capítulo 18 tem um título assim, Aquela da Babilônia, Lamentos sobre a Terra. Versículo 1. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra foi iluminada com a sua glória. Ainda não é Jesus Cristo. Deus enviou um outro anjo com grande poder. E ele clamou em alta voz e disse, Caiu, caiu, a grande Babilônia e tornou-se morada de demônios, lugar de todo o espírito imundo e de toda a ave impura e abominável. No versículo 4, nós lembramos o seguinte, ouvi outra voz do céu dizer, saí dela, povo meu, para não sejais participante dos seus sete pecados e para que não encorrais nas suas pragas. esse Deus o tempo todo ele nos alerta, o tempo todo a palavra de Deus nos chama a atenção para que a gente não se contamine com as coisas lindas que eles estão colocando para enganar todas as pessoas, inclusive os servos de Deus que não estiverem firmes com a palavra. Por isso, ele diz, sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos sete pecados e para que não encorrais nas suas pragas, porque seus pecados se acumularam até o céu e Deus lembrou das maldades dela. Então, nada ficará impunha. Conforme eu disse, essas corrupções, essas coisas que nós vemos agora mesmo em época de pandemia, quantos governantes e homens que foram assim muitíssimo gananciosos e ficaram com o dinheiro ao invés de aplicar em hospitais e fazerem as compras certas, beneficiando-se a si mesmos, eles pensam que eles ficarão impunes, mas eles não ficarão impunes. Deus sabe de todas as coisas e aquilo que é a justiça da terra não os condenar, Deus certamente não há de deixar passar. Mas eles agem como se Deus não existisse, mas Deus tudo vê, Deus tudo observa, porque Deus conhece o coração do homem. No versículo 9, aqui do capítulo 18, ainda diz, os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxo, chorarão e plantearão por ela quando virem a fumaça do seu incêndio. Quer dizer, as pessoas, as elites, todos os que se beneficiaram com esse poder dessa cidade que representa aqui o anticristo e toda essa coisa ruim, eles não se arrependerão nem na última hora, pelo contrário, ainda lamentarão e ainda terão saudade dela. No versículo 11, nós vemos aqui falando dos comerciantes, os comerciantes da terra chorarão e lamentarão por ela, pois ninguém mais compra as suas mercadorias. E em seguida, nós vemos o seguinte, versículo 19, aqui do capítulo 18, e jogarão pó sobre a cabeça e clamarão chorando, lamentando-se e dizendo, ai, ai da grande cidade, por causa de suas riquezas, todos os que possuíam navios no mar se enriqueceram e em apenas uma hora tudo foi destruído. Mas o que a palavra de Deus nos diz? Onde que a gente deve entesourar tesouro? A gente deve entesourar tesouro no céu, onde que a traça não come, não corrói. Então, é no céu que nós devemos entesourar tesouros. E aqui nós vimos que todos esses que entesouraram seus tesouros baseados no poder das bestas e do anticristo, todos eles vieram a ter um fim amargo. E nem assim no final eles se arrependeram e ainda tiveram saudade. Agora aqui no versículo 20 diz o seguinte, Exulta sobre ela ó céu, exultai também vós santos e apóstolos e profetas, porque Deus julgou a vossa causa e está sendo aplicada a justiça de Deus. E agora vai vir assim um momento assim que é fundamental para a sua derrota. Versículo 21 diz o seguinte, Um forte anjo levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e jogou-a no mar dizendo, A grande cidade da Babilônia será jogada com a mesma força e nunca mais será achada. Então, de ti não houverá mais som de arpistas nem de músicos nem de flautistas e de trombeteiros e nenhum artífice de arte alguma se encontrará mais em ti e em ti não se houverá mais o ruído de moinho. A luz da candeia não mais brilhará em ti e a voz do noivo e da noiva não se houverá mais em ti Os teus comerciantes eram os nobres da terra e todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Nela foi encontrado o sangue dos profetas dos santos e de todos os que foram mortos na terra. É interessante que aqui diz que nesse fim dessa Babilônia quando ela sendo finalmente destruída diz que em ti em ti não se ouvirá mais o som de harpistas de músicos e de flautistas isso significa que enquanto está essa opulência essa coisa está tudo assim muito alegre está tudo assim com muita música as pessoas não estão percebendo que realmente elas estão sendo enganadas elas não estão percebendo realmente o risco que elas estão correndo. mas no entanto o Senhor conhece os corações e sabe o final de todas as coisas. Agora aqui irmãos passando rapidamente para o capítulo 19 nós vemos aqui agora um brado de vitória uma vitória da graça de Deus e começa dizendo assim depois dessas coisas ouvi no céu uma forte voz como de um uma imensa multidão que dizia aleluia a salvação a glória e o poder pertencem ao nosso Deus pois seus juízos são verdadeiros e justos ele julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos outra vez disseram aleluia a fumaça que dela sai pelos séculos dos séculos então os vinte e quatro ancianos e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que está sentado no trono dizendo amém aleluia e do trono saiu uma voz que dizia louvai o nosso Deus vós todos os seus servos e vós que temeis tanto pequenos quanto grandes também ouvi uma voz como a de grande multidão como o som de muitas águas e fortes trovões que dizia aleluia porque o senhor nosso Deus o todo poderoso já reina alegremos-nos e exaltemos e demos glória a ele porque chegou o momento das bodas do cordeiro a sua noiva já se preparou e agora e nós fazemos parte dessas bodas porque nós enquanto igreja verdadeira porque nós aceitamos Jesus como nosso único suficiente salvador nós somos a noiva de Cristo e Jesus o cordeiro e aqui diz o seguinte no versículo 8 e foi-lhe permitido vertir-se de linho fino resplandecente e puro pois o linho fino são as obras justas dos santos e me disse escreve bem-aventurado os que são chamados a ceia das núpcias do cordeiro disse-me ainda estas são as verdadeiras palavras de Deus e é interessante que aqui na palavra de Deus nós vemos que não só estaremos participantes das bodas com o cordeiro como também haverá uma ceia também haverá banquete nós vemos no decorrer da palavra de Deus que o momento de se alimentar sempre foi um momento de gratidão a Deus sempre foi um momento de alegria e também aqui nas bodas do cordeiro também terá comida boa também participaremos dessa ceia bem irmãos eu sei que é muita informação é muita coisa nós como professores da escola bíblica dominical nós nos esforçamos para trazer essa palavra a vocês mas em primeiro lugar fiquem com o texto bíblico hoje nós vimos Apocalipse 17 18 nós vimos que existe essa Babilônia mística e é essa Babilônia mística que o Apocalipse se refere porque a Babilônia física ela se encontra em ruínas no Iraque e a nós cabe entesourar a palavra do Senhor em nosso coração que Deus nos abençoe e até a próxima aula se Deus quiser e aí